E aí rapaziada, tô aqui na pista do Barreiro convidando todos vocês para o evento que vai acontecer dia 9 de outubro, domingo, a partir das 8 horas. O evento vai ser na categoria Jam Session, a gente tá pintando a pista, como vocês podem ver, convido todos vocês para o evento de dois anos JD Skate Shop aqui na pista do Barreiro. Traga sua família, seus amigos e venha curtir essa festa com a gente. Tamo juntos, é nóis! In the drug gang with the hustling.